Opa, aqui é o Marcos Eduardo, seja bem-vindo ao canal Dinheiro Cripto, desde já eu te convido a se inscrever e ativar o sino das notificações para ficar sempre por dentro de tudo o que acontece, deixa um like nesse vídeo para você mostrar para essa plataforma que o conteúdo que aqui é apresentado é algo relevante para você e o primeiro link que estará na descrição é o da Binances, que é a maior corretora de criptomoedas do mundo, usando o meu link para cadastrar-se você terá um total de 15% de desconto em todas as taxas de trade, tendo dito isso, então vamos ao vídeo. E olha só quem diria, apesar do inverno cripto, o Bitcoin foi o investimento mais rentável em 7 dos últimos 10 anos, com ganhos de 114 mil por cento, e na verdade assim, ok, eu reconheço que é positivo a gente falar a respeito disso, ver essas métricas, só que sinceramente falando pessoal, eu acredito que a gente não tem que ficar olhando para o preço do Bitcoin, ok, se a gente olhar para o preço no contexto geral, eu acredito que talvez seja ok, muitos vão se alegrar com a métrica toda que fechou no positivo, mas no geral ainda é melhor a gente focar nos fundamentos, a gente focar que Bitcoin é algo descentralizado, a moeda do estado, o governo pode ver quanto dinheiro você tem, o governo pode bloquear o dinheiro da sua conta, pode tirar o dinheiro da sua conta, quando você está em com criptomoeda, com Bitcoin por exemplo, ele não pode nem ver, nem bloquear, muito menos tirar da sua conta, você pode verificar todas as transações, não é uma moeda que infinitamente é impressa, é fabricada, é emitida como é a moeda estatal, não é lastreado em confiança, que no caso fidúcia significa confiança, moeda fiduciária, dólar, real, euro são moedas fiduciárias, mas é lastreado em tecnologia, ou seja, você consegue auditar tudo, então eu até trago aqui algumas informações relacionadas a preço, a gente faz análise técnica em momento ou outro, mas eu acredito que sempre quando a gente fala de Bitcoin e criptomoedas, devemos olhar para fundamentos, opa, agora sim, olha esse negócio, criador da FTX escondeu 1.6 bilhões de reais em fundos das Bahamas antes de ser preso, então o que aconteceu? O cara viu que estava para ser preso, provavelmente recebeu a notícia de forma antecipada, percebeu que a situação ia ficar feia, já correu lá, sacou uma grana e deixou guardadinha para ninguém achar, ô louco, mas esse moleque aqui não é um malandro, esse daqui é o malandro das malandragens, hein, ô louco. E olha só, a identidade no metaverso está em risco, diz ex-arquiteto do Windows, então agora está começando a ser levantada uma discussão a respeito de você poder ser roubado, ser abusado e ter todo tipo de problema em relação ao metaverso, daí eu acho isso daí interessante, por quê? Até então, a gente tinha visto roubo de perfis, eu tenho o caso, por exemplo, de uma pessoa da minha família, que o amigo dele teve o perfil roubado, ofereceram uma televisão no story, daí ele falou assim, ô, tá vendendo essa televisão, tá barato, não sei o que, o cara falou, não, é que eu tô me mudando, e realmente por acaso aquele amigo dele tava se mudando mesmo, e daí ele fez lá, o Pix fez a transferência e era golpe, né, e o pessoal tá começando a falar que pode existir esse tipo de problema, diversos tipos de abuso, roubo de conta, e as pessoas vão começar a montar a sua casa ou o seu avatar com itens proporcionalmente caros, né, porque a gente vai começar a ter a integração com NFT, outras coisas, e pode acontecer roubo, só que sinceramente, eu, eu, gente, eu vou ser bem certo com vocês, sabe, eu acho isso daí uma besteira gigantesca, e eu acho redes sociais também uma besteira gigantesca, mas Marcola, tu, como que tu trabalha com rede social e você acha isso daí uma besteira, você tá, é, com um argumento, eu não posso falar essa palavra, mas não aguenta, né, eu não posso falar essa palavra, um argumento que tira a própria vida, né, não, é que eu acredito que a função da rede social é a gente buscar algum tipo de informação, e não a gente parecer algo que não é, e não a gente tirar foto lá de bonitinho, e não a gente buscar status, né, pra mim, rede social serve pra você vender alguma coisa, necessariamente vender algum produto ou serviço, ou no mínimo pra você aprender alguma coisa, porque no momento que eu quero me conectar com outras pessoas que eu conheço, eu mando mensagem ou ligo pra essa pessoa, e eu normalmente não faço isso daí através de rede social, eu prefiro ligar diretamente pra pessoa quando eu tenho um assunto pra resolver com ela, nem mensagem eu gosto muito de falar, eu só não, às vezes não ligo porque eu sei que hoje em dia tem esse negócio de é meio ofensivo ligar pras pessoas, né, o pessoal até pergunta assim, poxa, posso te ligar, né, e sei lá cara, eu pego e ligo direto pras pessoas e tal, às vezes o pessoal gosta, às vezes não gosta, mas eu penso que a gente inverteu totalmente os valores das coisas, e daqui a pouco vai ter gente criando seu avatar, e ficando tão feliz com aquilo, nossa, eu criei aqui um personagem, eu sou esse personagem, eu tenho integração da minha vida com esse personagem, sabe, e a vida real, ela vai ficar, ela vai acabar ficando cada vez mais de lado, e as pessoas não dão tanto valor pra isso, né, eu lembro de um caso, que teve recentemente de uma mulher que foi abusada do metaverso, o pessoal começou a abusar do personagem dela dentro do metaverso, começou a fazer tipo, é, eu não sei bem se era uma dança, ou algum tipo de encenação sexualizada perto do avatar dela, ela pedindo o pessoal parar, e eles continuaram, e ela pediu o pessoal parar, e eles continuaram, e nossa, que absurdo, não era mais fácil ela deslogar? Não era mais fácil ela... ela desliga o computador, cara, como que você se permite ser abusado, entende? Entende? Pra mim não faz sentido nenhum você fazer uma reunião via metaverso, cara, faz uma chamada de vídeo, por que cargas d'água tem que ser com metaverso, que você vai pôr o óculos, e fica o negócio assim, cara, e você olha pro lado e tem um negocinho e tá, eu entendo que é legalzinho isso e tudo, eu já fiz várias reuniões no GTA V com amigos e tudo mais, e é legal, é divertido, mas você considerar que isso daí tem uma relação direta com a sua vida real, a ponto de ter uma consideração avançada, e levantar discussões filosóficas dos perigos em torno... não, olha isso daqui... A medida que as nossas identidades da vida real e online continuam a se fundir... não, não tá se fundindo nada, não tá se fundindo a vida real com o seu avatar, né? O risco de roubo da identidade no metaverso aumentará... não, gente, é a mesma coisa do roubo de uma conta do Facebook, uma conta do Instagram, uma conta do... é a mesma coisa, uma conta desse tipo de roubo, só isso, é exatamente a mesma coisa, é a mesma coisa de um roubo de NFT, é a mesma coisa do roubo de criptomoedas, mas o pessoal ainda vai filosofar muito em cima disso, e você vai ver muita coisa grotesca ainda acontecendo e a galera tratando o reino virtual como vida real.